Duas motos, dois carros e um micro-ônibus. Os novos veículos foram apresentados à população de Jundiaí na Praça Governador Pedro de Toledo, no centro. Eles vão reforçar o trabalho que já vem sendo desenvolvido na cidade pelo consultório de rua, que recebe, em uma van, pessoas em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, o programa Crack é Possível Vencer, do Governo Federal, capacitou 40 guardas para atuar em três eixos, cuidado, autoridade e prevenção. Através dessa integração serão feitas as abordagens desse público-alvo e elaborado um tratamento dentro dos três eixos, da segurança pública, da saúde e da assistência social. O ônibus não será usado para o atendimento a usuários de drogas e sim para o monitoramento, já que ele é todo equipado com câmeras e outros aparelhos de tecnologia avançada. As motos e os carros já vão para as ruas, mas o ônibus inicia as atividades dentro de 30 dias. Ele vai funcionar como base de monitoramento móvel, percorrendo os principais bairros de Jundiaí e pode até ceder espaço para ações sociais em caso de necessidade. População e comerciantes que viram os veículos na praça esperam bons resultados na luta contra as drogas. Para fazer uma barredura boa, para ver onde que é o ponto, para poder ter um pouquinho de minissão, né? A presença da polícia, a presença da guarda municipal na cidade, seja qual for o efetivo, que realmente é intimida, vamos dizer assim. Na cerimônia de apresentação dos veículos, o prefeito Pedro Bigardi reforçou que as câmeras do micro-ônibus são integradas ao sistema de monitoramento da guarda municipal. Segundo Bigardi, o programa Crack é Possível Vencer é muito completo e envolve um esforço coletivo de vários segmentos no combate às drogas. Envolve a saúde, envolve a educação, o esporte, a Secretaria de Assistência Social, a guarda municipal. É um trabalho integrado. E se não for assim, a gente não vai recuperar as pessoas que precisam, as pessoas envolvidas com droga, com crack. Tem que olhar a questão da segurança, mas também a questão social. E se não for assim, a gente não vai recuperar as pessoas que precisam,